Música 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 Ok Podemos ir? Música Música Como o mel e a verdade Não te apraz a validade Pranto e prado Ainda por sofrer e sorver Cobre-te de ouro e linho França testa-se ao chilo Ora estou a parar Ora em soar Só me há aquilo a dar De pernas para o mar Descer com as a alva Estou alada e saltas Para o cair Plena vem A alma Tremes e o corpo queima Quem me verá ser a taima Que abrandou o meu no grau Ao meu Deixa-me fazer-te a trança Deste eu dou-me a esperança Que das dobras três não vão quebrar Estou alada e saltas Estou alada e saltas Plena vou ainda Estou a fácil Música Amém. Amém.